Fala galera, vou ensinar aqui para vocês hoje como fazer o seu paper com o seu nome aqui ó, tipo isso aqui ó, vai estar no seu pc aí ó, fica muito... deixa eu achar aqui o paper aqui aqui vai ficar tipo assim ó, já tem um monte desse, fiz tudo igual aqui ó, só que vocês podem mudar primeiro o que vocês vão precisar, duas coisas, não, três, essa fonte, calma aí, essa fonte vai ser o ar e o onde do bloc e essa daqui base 2, base 2 que vai ser isso tá gente, então vai morar no photoshop, vou fazer no meu cs5 tá, vamos lá photoshop, aí pronto, bank file, new, vai fazer um documento por 1.124 pixels por 768, coloca o nome, vou colocar alguma coisa aqui ó, nessa ferramenta aqui ó, gradiente 2, clica nela, aí cê clica aqui, clicando aqui ó, cê vem aqui ó, precisa selecionar a cor, vou fazer um, vamos ver se, como é que vai ficar, vou deixar tudo vermelho, deve ser colocar de duas cores, deixa ele tudo vermelho, só pra mim testa o maco, aí cê coloca em new, vai ser um custom, dá um ok, tá pronto, deixa nessa primeira opção aqui ó, linear gradiente, aí cê vem, seleciona tudo, selecionou, legal, vem aqui ó, ferramenta, texto horizontal, vem aqui, arrasta pra escrever seu texto, clica nesse aqui pra ficar no meio, onde tá aqui ó, cê clica, vou colocar um preto pra ficar um efeito legal nesse aqui, dá um ok, coloca 72pt, e aqui que vai escolher aquela fonte base 2, aí cê escreve, no meu caso vou escrever meu nome, Luiz Henrique, vou dar um efeito aqui pra ficar melhor, Braga, vou colocar esse negocinho aqui, pronto, agora vamos arrastar, tem que ser aqui pra ponta, tá vendo galera, tem que ser aqui pra ponta, primeira parte então do nome já tá feita, agora clica em texto aqui de novo, o que que cês vão fazer, vamos vim aqui ó, pegar assim ó, mas não é tão grande não, dei uma erradinha, tem que dar pra fazer uns 3, vamos ver, aqui ó, cês vão apertar a tecla que tá do lado, do lado esquerdo do Z, tá do lado direito do shift, do lado esquerdo do Z, vai fazer isso ó, mas só que não com essa letra, cê vai precisar daquela outra fonte, aquela, ela, não esqueço do nome gente, tá por aqui, não é, mas tá difícil essa fonte, aqui ó, walk around, cadê a fonte, aqui ó, walk around to block, cê vai clicar ó, fazer isso, tem que dar 3 vezes, entendeu? 4, porque 3 fica melhor, senão 4 fica muito grande, acho que assim dá, não vou fazer isso, desculpa aí gente, vai, ainda dá 4, aí vai dá 3, pronto, que já acabou, cê vai ficar aqui ó, clique em texto de novo, cê vai fazer outro negócio, ó, cê tem que vir aqui ó, tem que ser desse tamanho aqui ó, Aqui, onde está isso vai ficar aqui e onde está isso tem que ficar aqui Aí você aperta a mesma tecla Que está do lado esquerdo, duas vezes, do lado direito do shift Você faz duas barras Depois você clica aqui Clica nesse primeiro aqui Ferramenta Move Tool Para você juntar assim, vai deixar o mais perto possível Mas não tão grudado, de jeito bonitinho Pronto, fez isso Aí depois você vai de novo na ferramenta Horizontal Tip Tool Dá uma selecionada Seleciona uma área vazia Clica em 48pt Selecione a cor, vou deixar preto mesmo Vou deixar isso daqui também Aí você muda para esse Aí a fonte, você vai colocar de novo Base 2 Aí você escreve aqui Vou escrever assim, B Que é meu Que é tipo assim De Luiz Braga Isso Esse pontinho de interrogação Fica muito louco, gente Fica muito Pode colocar aqui Lembrando, para ficar legal Coloca aqui mais para o canto Não vai até me mexer agora Coloca essa parte aqui onde você escreve seu nome mais para o canto Aqui que vocês faz File Salve Vou escolher na minha área de trabalho mesmo Vou deixar como Luiz Henrique HB Coloca aqui ó, né Você escolhe JPG 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 Escolhe isso Dá um salvar Dá um ok Ó, tá aqui ó Tá aqui ó O que vocês vão fazer Botão direito Definir como plano de fundo Olha que legal que fica, gente Isso é muito legal Pra gente, um paper simples ó Isso é uma boa opção Um paper com seu nome Básico, fácil e simples de fazer Vou voltar para o meu preto mesmo, tá Que eu gostei do preto Cadê o meu preto agora Preto, preto Preto Onde que eu fui e fiz preto, gente Meu Deus Aqui, tá aqui Por que eu confundo com isso daqui Pronto Tá aí Então é isso, galera Foi mais uma videoaula de Luiz Henrique Até a próxima Vocês já podem fechar aqui Valeu Fui